Eu converso agora com a coordenadora pedagógica do programa Escola da Família, Maria Inês Trevelin Rosa. Ela vai falar sobre as inscrições para o programa Escola da Família que estão abertas. Bom dia, Maria Inês, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Maria Inês, as inscrições para o programa vão até quando? Bom, as inscrições foram abertas, né, do dia 4 e vão até dia 12 de novembro. E quem pode participar? Todos os alunos que concluíram o ensino médio, né, de qualquer rede de ensino. Todos que concluíram o ensino médio. Mas ele precisa estar matriculado na universidade ou não? Sim, o primeiro momento é estar matriculado na universidade. Prestando o vestibular, né, já faz a matrícula porque necessita do R.A., né, e aí pode fazer. Para os novos vai acontecer em janeiro, mas para quem já está, já está o período aberto. Então essas inscrições são apenas para aqueles que já participam do programa? Já participam da faculdade, já estão na faculdade. Ah, já estão na faculdade. Os novos que estão prestando vestibulares agora, só em janeiro. As inscrições abrem novamente em janeiro. E quais atividades os alunos desenvolvem no programa? Bom, são várias, né, o programa ele trabalha com quatro eixos. O esporte, o lazer, a cultura e qualificação para o trabalho, tá? Então os universitários, dentro do seu curso ou com as suas habilidades, né, independentes, eles trabalham todos esses quatro eixos. Então o esporte com jogos, né, na quadra. E lembrando que o programa Escola da Família consiste em abrir a escola aos finais de semana para a comunidade, né? Isso, para atender os alunos, os pais, né? Concursos, atividades de lazer, de recriação, tudo para a comunidade. Isso, é um diferencial, né, na comunidade. E quais são as vantagens para o estudante que participa do programa? Para o estudante, fora o seu crescimento, né, educacional, ele tem a possibilidade de fazer uma faculdade, né? Porque o programa é 100% o ganho da faculdade. Ele custeia a bolsa da faculdade. Custeia a bolsa da universidade, isso. E como é que o estudante faz para se inscrever? Para se inscrever dentro do período, acompanhar o site do programa e dentro do período ele acessa o site do programa, né? E aí ele faz toda a inscrição online, depois entrega o documento na diretoria de ensino. Tá certo. E quantas vagas estão abertas, Maria Inês? 41, agora, no momento, né? 41 e em que localidades? Na diretoria de ensino, como a gente tem 17 municípios, esses 7 municípios são atendidos. Então, são 41 vagas distribuídas nesses 7 municípios. Isso, juridicionada a nossa diretoria. Eu vou passar o endereço aqui de um site, né? Que é o site do programa. www.escoladafamilia.fde.sp.gov.br Eu vou repetir o endereço. Escoladafamilia.fde.sp.gov.br Ali também tem todas as informações sobre o programa, né, Maria Inês? Tem o regulamento, isso. Hoje, quantos alunos participam do Escola da Família? 183. 183. Isso. E eles participam aos sábados e domingos? Aos sábados, seis horas aos sábados e seis horas aos domingos. Tá certo, então. Tem algum telefone de contato? Tem, tem 3607-7436. 3607-7436. Isso, que é o próprio do programa Escola da Família. E lembrando que as inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira, dia 12. Até sexta-feira e entrega de documento até o dia 17. Então, tá certo, Maria Inês. Muito obrigada pelas informações. Obrigada, que agradeçamos nós. Obrigada. Obrigada. Obrigada.